Bom, então vamos ouvir agora a doutora Elizabeth, do Metrô, para falar sobre a Universidade Cooperativa do Metrô. Então, eu vou convidar vocês agora para dar uma passeada de metrô. Não funcionou. Próxima parada. Estação Conhecimento. Gente, não dá mais para ficar à parte, para desconsiderar as novas tecnologias de comunicação e de informação, né? E nós lá também no Metrô, na Universidade Corporativa, queríamos, começamos a alimentar uma ideia de uma rede, tipo um Facebook, uma rede social que pudesse colocar em contato, que pudesse favorecer um acesso entre os empregados do metrô. Pensamos numa alta interatividade, em troca de ideias, em comunidades de prática e, principalmente, que fosse de tecnologias simples e fáceis. essa ideia, essa ideia foi amadurecendo e a partir... Acho que não está acontecendo... O que está acontecendo? Ah, fiquei apontado ali. E fomos amadurecendo esta ideia... Então, frente aqui. Agora eu tenho que virar tudo de novo. Ótimo. Então... Voltando, amadurecemos muito a ideia, ficamos interessados cada vez mais em montar essa rede social e, com o surgimento do decreto que colocava políticas públicas incentivando a gestão do conhecimento e inovação, foi criada uma comissão de gestão de conhecimento e inovação. Uma comissão interna, uma comissão interna, a companhia, que tinha como objetivo incentivar e fomentar esses veículos de comunicação, que são essas iniciativas. Fizemos uma grande campanha de divulgação, mas, antes dessa campanha, nós construímos essa estação conhecimento e deixamos essa estação um ano em operação com umas 20 ou 30 pessoas no máximo. Ela ficou um ano em teste, ela ficou um ano em teste, e depois desse teste, nós, para a campanha de divulgação, criamos um slogan, que acho que foi um slogan muito feliz. E esse slogan dizia, conhecimento é assim, quanto mais você divide, mais ele se multiplica. É verdade, né, gente? E usamos nessa campanha as pessoas que haviam operado essa estação durante esse ano e meio, enquanto ela estava incubada, né, para testes e para irmos corrigindo eventuais problemas que fossem surgindo. Nesta campanha, nós fizemos tótens, além dos teasers, esses tótens foram colocados em cada unidade, em cada entrada das unidades do metrô, para que pudesse ser divulgado a todos os empregados, na manutenção, na operação, em todas as unidades, enfim, com a imagem de profissionais do metrô mesmo, convidando os parceiros, convidando os empregados a aderirem à estação. Então, além disso, nós fizemos vídeos, né, e esses vídeos também eram veiculados semanalmente, com depoimentos de empregados também, convidando os profissionais do metrô. Vou pedir o vídeo. Um dos vídeos que a gente veiculou. Essa ferramenta é interessante para a gente se comunicar. A família metroviária hoje precisa se comunicar bastante. Trabalhando na mesma empresa, com uma gama muito grande de funcionários, dificilmente a gente vê alguns colegas que a gente já conhece cada vez, né. Temos na família metroviária muitos músicos, atores, fotógrafos, e uma gama impressionante de cultura, né. Então, só a oportunidade de falar com um colega e de saber que está tudo bem, o que está fazendo, o que está acontecendo, trocar informações, né. Isso é muito legal. Vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos nos falar mais, nos comunicar mais, né. Porque conhecimento é assim. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Então, esse foi um dos vídeos dos muitos que a gente fez com empregados veiculando a campanha. Deixa eu voltar aqui. Agora, nós vamos passear um pouquinho pela estação Conhecimento. Entrando na estação, é essa a primeira página. E a gente coloca, nesse início, tudo o que está acontecendo no momento atual. Por exemplo, os banners das atividades que estão programadas, ou daquelas que acabaram de ocorrer com algumas informações. Os usuários, as últimas conexões de usuários, o que tem acontecido no Twitter, ali naquele quadrante. Quem está online, muito parecido com o Facebook. Ali no menu usuários, nós vamos verificar todas as pessoas que estão participando da estação. As pessoas que foram se cadastrando e cada uma colocando o seu avatar, se identificando, como gostariam de ser reconhecidas. No menu itinerário, nós mostramos por onde estamos caminhando naquele momento. Ou seja, quais são os principais programas que estão sendo veiculados na companhia, que estão acontecendo na companhia atualmente, naquele período. E na plataforma, o que a gente faz na plataforma enquanto espera o trem? A gente conversa, né? Só que não dá para conversar muito, porque o trem chega rápido. Então, aqui na plataforma, a gente tem os grupos de discussão. E são muitos os grupos de discussão sobre os mais variados assuntos. E era exatamente o que a gente gostaria que acontecesse. Nós temos desde assuntos técnicos até assuntos sobre esportes, sobre animais, sobre os hobbies de cada pessoa. E é assim que a gente foi estabelecendo e favorecendo o contato. No embarque já, a gente tem toda a produção de conhecimento do metrô. Ou seja, todos os trabalhos, os TCCs, as apresentações, estão postadas no embarque já. E é um material riquíssimo de pesquisa. E no mapa dos arredores, tudo aquilo que tem em volta. Inclusive, o histórico de quando o metrô começou a acontecer na cidade de São Paulo. com fotografias, com os acontecimentos e com a sequência de eventos para a instalação do metrô na cidade de São Paulo. Além de outros artigos, fotos, notícias. Enfim, aquilo que pode alimentar mais ainda as conexões entre as pessoas. Toda estação conhecimento, ela tem conteúdos em relação a... Em seu conteúdo, tem também um ambiente virtual de aprendizagem. Onde a gente está desenvolvendo e postando os nossos EADs. Portais temáticos, eventos, grupos de discussão. E olha os nossos grupos de discussão, como eles são variados. Como eu disse para vocês, tem os músicos do metrô, tem direito digital, tem assuntos técnicos. Técnicos, bastante diversificados. E esses são os nossos números. Hoje a gente tem 3.579 pessoas participando desta rede. E eu quero dizer para vocês que, além de ser uma rede social de comunicação, ela é também um repositório de conteúdos do metrô. A gente usa para as duas coisas. E quando nós fizemos 6 meses de estação conhecimento, nós fizemos um novo vídeo. Uma das estações mais movimentadas do metrô já está nos malas. Na verdade, ela é uma rede que leva cultura, informação e lazer aos mais de 9 mil funcionários todos os dias. É a Estação Conhecimento. Esta rede interativa foi criada pela Comissão de Gestão do Conhecimento e Inovação para ser um espaço de pesquisa, troca de ideias entre funcionários e aprendizagem constante. Para isso, fizemos parcerias com representantes de outras áreas da companhia, pessoas que compartilhavam a mesma motivação para desenvolver uma rede social cooperativa. Foi essa parceria que tornou possível criar uma ferramenta para todos os funcionários e que agrada todos os gostos. Na Estação Conhecimento, a gente pode reencontrar colegas, fazer cursos online e ainda saber tudo o que acontece no metrô. Mais que uma ferramenta, é uma fonte de informação que a gente leva depois para os outros funcionários e até para fora do metrô. E assunto nesta estação é o que não falta. Na opção Plataforma, dentro do menu principal, existem diversos fóruns abertos com temas que vão de segurança do trabalho a esportes, de artes a gestão de projetos. Na opção Embarque Já, os funcionários têm acesso à produção intelectual metroviária, onde estão disponíveis diversos trabalhos de MBA, teses, monografias e publicações em geral. Para mim, a Estação Conhecimento é diferente, porque ela tem trabalhos que ajudam o nosso desenvolvimento profissional e até pessoal. É legal ver os nossos colegas publicando os seus pedidos online, então, o vídeo conhecimento tem um... Ainda vou? Ainda vou. Por help. Uma das estações mais movimentadas do metrô não está nos mapas. Na verdade, ela é uma rede que leva cultura, informação e lazer aos mais de 9 mil funcionários todos os dias. É a Estação Conhecimento. Para a gente pra gente passar pra frente? Para a gente passar pra gente? Para pagar a laboratory você não foi criado? Para o próximo slide? Foi? Não? Muito bem, então com um ano de estação conhecimento nós ganhamos um novo aplicativo, nós ganhamos um chat Desta forma nós tornamos possível a conversa online Outras implementações que estão previstas Continuamos a implementar os EADs que ficarão hospedados aqui na estação conhecimento também E ganhamos também um guia de utilização das mídias sociais Porque gente, uma das preocupações nas empresas é o comportamento das pessoas nas mídias sociais Principalmente em uma rede social corporativa dentro da empresa Este guia dá uma ideia de como as pessoas devem utilizar essa rede social Embora a gente acredite que o profissional vai ser o que ele é, vai ter a sua identidade Tanto na rede social, tipo Facebook, quanto como ele se apresenta no dia a dia Talvez até com mais cuidado quando você usa uma rede social, não é verdade? E implementações em andamento, nós vamos ter enquetes, nós vamos ter uma wiki, mini blogs e você tem um minuto Que são pequenos takes para serem vericulados na estação também O nosso desafio atual é a abertura da estação para os nossos usuários externos Nós queremos estender esta comunicação, esta rede de comunicação Para as empresas com irmãs, para os parceiros e para os fornecedores E daí tornar mais fluido e mais abrangente essa possibilidade de conexão Eu agradeço a vocês E me coloco à disposição para responder as questões em relação à estação Aplausos 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 Aplausos